Música Chorado se foi, em ti é só me chorar Chorado se foi, em ti é só me chorar Chorado se foi, em ti é só me chorar Chorado seremos o mal de paz Que o aumento de alcanço de um lugar Chorado se foi, em ti é só me chorar Que o aumento de alcanço de um lugar Ai, com razão, paz, santa, santa, amor de Deus Ai, com razão, paz, santa, amor de Deus Eu sou Samuel Arroba, amarei, no valor do amor Mas me terei gostar Não faleçarei, não me faz o amor E o dia eu nem só te fuguei E o dia eu nem só te fuguei Ai, com razão, paz, santa, amor de Deus Ai, com razão, paz, santa, amor de Deus Não faleçarei, não me faz o amor E o dia eu nem só te fuguei Ai, com razão, paz, santa, amor de Deus Não faleçarei, não me faz o amor E o dia eu nem só te fuguei Se você queira, com razão, paz, santa, amor de Deus Eu sou Samuel Arroba, amarei, no valor do amor Cora, coração, coração, coração Corazém, 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 corazém Com a parte de dentro, que sim a corazém Xuxa Colomeu! Corazém, 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 corazém Corazém, corazém né, corazém Xuxa Lyricbud Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.